Quando fui a última vez que te disseram que não ias conseguir, que andas com a cabeça nas nuvens, que não deves sonhar tão alto e que devias ter os pés no chão. Quando te disserem que não consegues voar, não acredites. Os novos Boeing 777-300AR da TAG já chegaram à Angola e com eles vamos voar ainda mais longe. Obrigado.